Alô, alô minha gente, boa noite, boa tarde, bom dia pra vocês que estão me vendo agora. É isso aí, eu passei aqui rapidinho pra mostrar pra vocês uma das mulheres mais importantes da minha vida, como vocês, Dona Célia, minha mãe. E agora eu vou aproveitar e perguntar pra senhora, uma coisa que acho que você lá nunca disse pra ninguém. Como é ser mãe desse deus grego aqui? Bom pra caramba, agora né, porque quando você era pequeno, você, Breno, Lucas, eu tinha muito medo. Porque vocês vieram pronto, vocês falavam língua diferente, vocês aprenderam a tocar sem ninguém ensinar, vocês aprenderam a cantar, eu achava que isso, vocês já tinham vindo pronto, mas graças a Deus vocês vieram pra bagunçar. E tem muita coisa pra bagunçar aí, né? Nossa, temos, temos muita coisa pra bagunçar. Eu tô aqui pra dividir minha mãe com vocês, mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai sentar ali na mesa pra esse papo e ir pra lá agora, com um bom bolinho, com um cafezinho e a nossa história. Eu quero mostrar muito da importância da minha mãe na minha vida e a gente vai ilustrar isso com algumas fotos, pra gente relembrar aqui bons momentos da nossa vida. Olha, tem essa aqui, essa aqui é legal. Olha, vou ter que mostrar pra galera aqui. Não parece um zanjinho? Vocês não sabem o que era isso aqui. Olha essa aqui também, tudo com cara de santo. Nessa foto eu me lembro, eu tava com bronquite. Essa aí foi o primeiro show grande que vocês fizeram. Ah, é, ó. Tinha Exalta, Catinguelê, só pra contariar, o Alexandre com o Capriandão, todo enrolado. Olha aí. Essa aqui, o que mais? É um show que nós vamos ver o nosso amigo Arlindo. Olha aí, ó. Que logo vai estar de volta. Aqui, ó. Esse aqui é o aniversário da minha criança. Aqui, ó. Esse chapéu da caipira. É, meu, aqui, ó. Hoje é que a gente fez uma fogueira aqui em casa. O meu aniversário é em junho, e a gente procura sempre que dá fazer uma festinha aí. Nesse ano a gente procurou fazer uma fogueirinha. Quase que acaba com o quintal todo, mas fizemos a fogueira e o que importa é isso aí. Esse aqui é o melhor abraço do mundo, né? É, ó. Lá no Chaplin. Aqui, Chaplin. Chaplin é um pagode que a gente tinha aqui no ABC. Essa época boa de lembrar. Aqui, no seu carro, indo pra onde? Cha-cha-cha-cha. Dia de felicidade. Vai, Corinthians! Essa foto... E essa foto são do mesmo dia onde a gente foi ver aqui no ano passado, no final de 2017, essa também, nós fomos ver o último jogo do Corinthians na Arena Corinthians. No mesmo lugar onde a gente estava encontramos nosso amigo Serginho Grosman, corinthiano nato. Pessoal, família reunida, filho, esposa, minha grande, Sandra de Sá. O dia que a gente pôs estar com ela, como só que eu participei com ela aqui em São Paulo. Uma honra tremenda. Sandra, beijo enorme pra você. Essa aqui, lá em Pernambuco. Essa aqui, ó. Filhinho, Norinha, Euzinha e Melminha. Melminha é a história de nós duas. Isso. A mãe da Lili. Aqui, ó. Eu posso não estar perto dela sempre, mas ela está sempre no meu coração. muito boazinha. Ah, tem um monte de fotos que se eu for mostrar, vai ficar o ano inteiro. Péretris me deu um telefone, tirou um monte de fotos e falou que me deu uma arma. Quem tiver no pagode, escondido, não fica perto de mim. Eu entrego. Bom, eu queria e quero nesse momento aproveitar todas essas fotos e mostrar pra vocês o quanto a minha mãe é importante. O quanto a minha mãe é importante na minha vida e o quanto ela faz parte do meu dia a dia. A gente, às vezes, devido às viagens, não pode estar tão juntos, mas pelas fotos, vocês viram que ela está sempre muito presente na minha vida. E eu, dividindo a minha mãe com vocês, quero desejar um ótimo Dia das Mães pra todo mundo. E eu quero que a sua mãe esteja sempre junto com você, seja do lado, como a minha mãe está, sempre, seja no coração, como a mãe dela, minha avó, também está. façam isso, curtam sua mãe, obedeçam sua mãe, beijem, mimem sua mãe, porque, olha, ditado é um artigo, mas ele funciona. Mãe é uma só. Feliz Dia das Mães pra vocês que estão vendo a gente. Um beijo, galera. Agora eu vou curtir minha mãe, ó. Feliz Dia das Mães. Parou. Te amo. Essa aí. Na frente e fora da câmera. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto